Bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, não desculpa, hoje é terça-feira e eu já vou começar a fazer o bolo no final do mês de 29, porque o bolo congelado, a validade dele é três meses no freezer, né? Então dá para me adiantar, porque eu estou com muito serviço, né? Então eu quero já tirar isso aqui da frente. Eu quero só mostrar para vocês a mercadoria que eu comprei ontem, lá no tacadão, tem três mercados, ovos eu peguei um maior, né? Uma olhadinha, os ovos da vez passada estavam um ovo mais pequeno, né? Aí eu peguei um ovo maior, mais bonitão, fresquíssimo, a diferença, deixa eu ver de um para outro, ó. Esse aqui foi o que eu usei, eu usei oito ovos na batedeira, olha o tamanho desse, é um e meio maior, né? Então com certeza deixa eu colocar oito em cada batedeira, acho que vai no máximo sete, olha lá, às vezes vai só seis mesmo. E aí eu fui atrás de ovos frescos. Esse chantilly aqui é uma marca, é uma marca que estão lançando agora, só que eles estavam lá no Shop Doce, Shop Doce é uma loja aqui de frango, que só vende coisas para bolo, e eles estavam lá, eu estava experimentando, é muito boa, o valor dele normal é 16 reais, 15,90, e estava em oferta para lançamento deles a 10 reais, então conseguiu um bom valor e um chantilly de qualidade. Ele é igual o Nortal, ele bate rapidinho e é gostoso. Então esse aqui também é gostoso. Esse daqui eu não sei se eu vou usar ainda, eu comprei semana passada, a minha ideia era fazer o leite ninho com o bis no meio, só que ele vai murchar. Se fosse para fazer um bolo para o dia, eu posso fazer esse recheio de leite ninho com bis de manhã para se comer na noite, no dia, aí ele não perde a crocância. Mas como eu vou congelar, tem todo aquele procedimento, então não é todo o recheio que eu consigo fazer. Eu não achei o Piracanjuba, que eu gosto muito, o creme de leite, mas Italac, todo mundo sabe que é uma ótima marca. Eu comprei o prêmio de leite da Italac. Leite ninho, gente, por mais que outras marcas sejam boas, Piracanjuba, Itambé, são marcas Italac, são marcas boas também, mas para dar o gostinho do recheio que eu gosto é leite ninho. Leite ninho tem outra qualidade, outra coisa também. Esse meu recheio do leite ninho, cada recheio ele vai 400 gramas de chocolate branco. Então duas coisas que tem que ser de qualidade, é o chocolate branco e o leite ninho. Aliás, tudo, hoje em dia vocês sabem que a qualidade está atrelada ao preço, não tem jeito. Uma coisa barata, você não vai ter a qualidade do seu produto final, você faz o estrogonofe, vai usar creme de leite de segunda, ketchup de segunda, mostarda, molho inglês, tudo de segunda, de segunda linha, não vai sair o mesmo gosto de você fazer o estrogonofe com outro produto de qualidade. São dois gostos diferentes, pode até sair bom barato, mas não sai com o mesmo gosto, sai diferente. E aí eu comprei, eu não comprei nem garoto, eu comprei Nestlé, chocolate branco da Nestlé, que é o melhor chocolate que tem, para ficar realmente aquele recheio. Aí leite ninho, chocolate da Nestlé branco, o Nutella, eu comprei quatro pacotes, a minha intenção é o que que é? Isso aqui a gente mistura com chantilly, né? O Nutella é usado no bolo, usado com chantilly. A minha intenção, como o Nutella é muito, aliás, tudo aqui é tudo muito caro, a minha intenção era fazer o recheio de leite ninho e colocar, preparar o Nutella e colocar umas pelotas no meio do meu leite ninho. Então eu tô nessa ideia ainda, ou eu faço dois recheios, um de Nutella e um de leite ninho, né? Mas se eu for fazer de Nutella, talvez eu tenho que comprar mais, né? Isso aqui não vai dar. Ou eu posso colocar umas colheradas no meio do recheio de leite ninho. A pessoa corta e vem mesclado. Eu acho que dos dois leites eu acho que fica bom. Farinha de tribo com fermento, que eu só uso também com fermento. Essa marca, que eu comprei da Santa Branca a última vez, joguei fora, não prestou. Então com fermento, tô na dente, tá? Açúcar união, porque uma vez também eu comprei caravelas, uma outra marca também, o meu bolo ficou com uma massa horrível. Então não adianta, gente. É união, é ovos de qualidade, é chantilly de qualidade, é tudo de qualidade pra ter o resultado que eu quero. Porque a gente cozinhar e trabalhar com mercadoria de segunda, não vai dar o resultado que eu quero. Eu acho que vocês também não merecem. Meu trabalho fica ruim, né? Eu gosto de fazer uma coisa que todo mundo vai gostar. E eu acho que também vocês merecem, tá bom? Então vamos conversar. Só quis mostrar pra vocês a mercadoria que eu trabalho. Quem me conhece sabe que eu não trabalho com coisa segunda. Até que eu faço a comida lá pros funcionários, né? Sábado, domingo, eles sabem quando eu faço um estrogonofe, uma macarronada, eu vou atrás do melhor. Por quê? Porque eu vou comer, o Rogério vai comer e eu também não sei fazer uma coisa que seja de má qualidade, tá bom? Então eu vou, depois eu vou gravar pra vocês que a última vez que eu fiz o bolo, o bolo dos chibetes, eu não gravei direitinho a parte que eu bati as massas e o pessoal tá me cobrando. Então eu vou bater uma massa, vou mostrar pra vocês o procedimento certinho como que eu faço. Eu bato os ovos, coloco açúcar, depois eu coloco a água quente, depois eu coloco a farinha. Eu vou mostrar passo a passo pra vocês verem como que é fácil. Fazer um bolo, por exemplo, na casa de vocês, 5kg. Cada batedeira vai dar em torno de 5kg. Depende do recheio e da cobertura. Ele me dá de 5 a 7,5kg cada batedeira, dependendo do que você vai colocar de recheio e cobertura. Tá bom? Então, beijinho com vocês.